A gente volta com o Israel. O Israel agora tem mais informações pra gente, só que agora do setor policial. E o Israel Espíndola teve tentativa de fuga, preso querendo deixar a delegacia aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Ontem, por volta das 21 horas e 40 minutos, lá na DEPAC, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, dois policiais que estavam de plantão, bem na hora da chuva, ouviram um barulho estranho, vindo ali das celas, barulho de raspagem, e foram averiguar o que era aquilo. Quando chegaram na região das celas, os presos começaram a ficar bastante agitados, começaram a gritar, então foi preciso que eles dessem ordem para que os presos se contessem. Bom, assim que eles tomaram as providências de segurança para averiguar, eles trocaram os presos de cela, tiraram eles da cela 4, e verificaram que na parede do banheiro havia aí um buraco, que já estava bem próximo, inclusive, viu, da última fileira de tijolos. Bom, os presos, então, acusaram aí um cidadão de 25 anos como autor, né, e ele estava cavando essa parede. O delegado de plantão foi acionado, foi até o local aí e deu voz de prisão em flagrante por depredação de patrimônio público, e aí ele já vai ter que responder por mais este crime. Houve, então, essa tentativa, mas ninguém fugiu aí da delegacia, viu, Ana? E ontem à tarde, por volta das 14 horas e 45 minutos, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu dois homens, um de 32 anos, outro de 28 anos, em flagrante, adivinha? Por furto de fiação elétrica bem no centro de Três Lagoas. Uma testemunha viu a atitude suspeita desses dois homens, acionou a Polícia Militar pelo 190, a equipe do 2º Batalhão foi até o local, e aí, nas mediações, acabaram encontrando esses dois com as características que foram repassadas. Dentro da mochila, haviam apetrechos como canivete, chave de fenda, alicate e 4 kg de fio elétrico. Ao fazer a checagem, buscando a identidade do cidadão no sistema da segurança pública, descobriu que os dois já têm várias passagens pela polícia. Eles foram presos em flagrante e foram entregues na primeira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. É, Ana, nem a chuva acalma os ânimos aí desses criminosos para ficar em casa. Não, tem que sair na rua e cometer crime. Foram essas as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Ana? Obrigada, Israel.